E aí, galera! É, o Ceará está vivo na Série B do Campeonato Brasileiro, vem de vitória diante do Pai Sandu e está na busca por chegar mais à frente. Seguir em frente na competição, faltam quatro rodadas e, como o Leocondé vem dizendo, não é fácil, não é algo muito simples, é difícil, mas não é impossível. Enquanto houver essa possibilidade, o Ceará vai tentando chegar ao G4 da competição. A preparação para a partida contra o Havaí já começou. O Ceará enfrenta no domingo o Havaí às seis e meia da noite no Castelão e a preparação do Ceará vai até sábado, ou seja, o Condé tem muito tempo de trabalho com seu grupo. A terça-feira é de reapresentação, normalmente mais conversa com os atletas e de regenerativo para os atletas que participam dos jogos, para aqueles que jogaram a última partida, a vitória contra o Pai Sandu. Mas, a partir da quarta, quinta, sexta, sábado, são dias de treinos e dias de muitas informações do treinador sobre o adversário e sobre como o seu time deve jogar diante desse adversário no próximo domingo. O Ceará precisa ser mais efetivo nas oportunidades. O Ceará precisa, quando tiver as chances de gol criadas, transformá-las em gol. Então, tudo isso, certamente, o técnico Léo Condé deve conversar com os seus atletas. Ele falou sobre isso na sua última coletiva, que seu time cria sempre quatro ou cinco chances claras de gol por jogo. O problema é que não pode acontecer como no jogo contra o Santos, onde você não faz o gol. Tem que acontecer com você fazendo mais de um gol, porque mesmo que você tome um gol, você sai de campo com a vitória, o que aconteceu, por exemplo, contra a equipe do Pai Sandu. Por falar nisso, que legal você saber que tem um jogador que vai efetivamente marcar os gols de pênalti. É o caso do Saulo Mineiro, que nessa temporada teve três chances em pênaltis e foi lá e marcou. E olha que foram algumas delas em momentos decisivos. Saulo Mineiro se tornou aí o cobrador oficial de pênaltis do Ceará. Desde quando eu cheguei no Ceará, eu vim treinando muito essa questão de pênaltis. Confesso que antes de eu chegar no Ceará, eu não tinha essa especialidade em bater pênaltis. Mas depois que eu cheguei no Ceará, eu comecei a treinar, ter essa especialidade em pênaltis. Até eu lembro que na época, quando eu cheguei, era o Fernando Praes, então ele me auxiliava muito. Então eu tive que ter uma boa escola e um bom professor. Depois, diante disso, eu vim especializando nisso. Fui para o Japão, me especializei, bati a pênaltis também e vim para cá. E tanto como eu treino normal todos os dias, eu venho treinando os pênaltis também. E graças a Deus, graças a muito trabalho, tanto o meu como dos goleiros, do próprio treinador também, que auxilia muito. Então, poder ter marcado todos os pênaltis esse ano, eu fico muito feliz que isso é gratificante, porque é fruto de muito trabalho que vem acontecendo. Claro que a gente tem vários batedores dentro de campo. Então, no início da palestra, o Léo fala dos três batedores que tiver mais confiante dentro de campo. E graças a Deus, pelo tanto meu trabalho, eu sinto confiante para poder bater na partida ali. Toda vez que eu estive dentro de campo, eu tive essa confiança de bater os pênaltis e acertar todos aí. O Salmo contou que esses três batedores aí, depois dessa resposta dele, eu perguntei quem são os batedores em campo. Ele diz que depende do jogo, mas outros jogadores que batem pênaltis são o Lourenço, o Mugni e o Ailon. Além deles, Saulo Mineiro, jogadores que batem pênaltis. Para cada partida, tem determinado pelo técnico Léo Condé, os três batedores de pênaltis ali. E eles vão conversando um com o outro para ver quem se sente melhor para a cobrança de cada pênalti. O Saulo tem pego as cobranças, aquelas mais difíceis. Imagina aquela partida clássico-reira, ainda pela fase classificatória do Campeonato Cearense contra o Fortaleza. O Saulo Mineiro foi lá e efetivamente marcou no final do jogo aquele empate do Ceará em 3x3. O Saulo tem sido aquele jogador que quando precisa-se, ele vai lá e faz. E olha aqui, esse é o momento que você precisa de tudo e precisa de todos os atletas. O Ceará tem pela frente quatro jogos, dois em casa, dois fora de casa. Tem essa partida contra o Havaí no domingo. Depois o Ceará sai para enfrentar o Botafogo em Ribeirão Preto. O Ceará volta, enfrenta o América Mineiro em casa. E o Ceará sai para enfrentar o Guarani. Para chegar lá nessa última partida contra o Guarani vivo, o Ceará precisa, óbvio, fazer o maior número de pontos possíveis. Se possível, vencer todas as partidas que tem pela frente. São quatro jogos nessa Série B e há uma distância para o G4 que o Ceará precisa superar. O Saulo Mineiro nos conta isso, porque eu perguntei para ele como é que ele via esse desafio para ter chance de acesso, ganhar o maior número de pontos possíveis. Se possível, ganhar todos os jogos que restam. E se ele se sente, se o grupo se sente preparado para isso. Com certeza, a gente tem que a cada dia acreditar, a cada jogo acreditar. A gente também sempre fala internamente com a gente que tem que ser jogo a jogo. A gente teve agora recentemente o jogo contra o Poissandu. Claro que tivemos outros resultados fora, que vamos dizer assim, não ajuda. Mas, como eu disse nisso, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que pensar a jogo a jogo. Agora, o próximo jogo contra o Havaí, em casa, a gente tem que focar nele. Claro que temos mais três jogos importantes depois do jogo contra o Havaí. Mas precisamos focar jogo a jogo, para que a gente possa conquistar os objetivos, os três pontos. E é isso, pensar em jogo a jogo, para que a gente não possa, às vezes, pensar lá na frente e acabar tropeçando no jogo que a gente está hoje. Então, eu também penso muito, basicamente, muito isso. Então, vamos a cada jogo ao jogo, para a gente poder alcançar o nosso objetivo. Tomara que ele esteja realmente certo, que o time, o grupo, os atletas estejam preparados. Porque é um grande desafio. Imagina só, você nunca conseguiu três vitórias consecutivas nessa Série B, e você vai precisar vencer cinco. Uma já foi contra o Paes Andor, mas tem quatro jogos pela frente. Dois em casa, onde você vende seis vitórias consecutivas, mas dois fora de casa, onde o Ceará tem, olha, oscilado muito. E essa oscilação acaba sendo mais que negativa, quer dizer, mais oscilação com resultados negativos do que com resultados positivos. E terá dois jogos fora de casa contra adversários, que podem ainda estar brigando pelas suas permanências. O Botafogo de Ribeirão Preto, certamente, vai estar brigando pela permanência. Já é na próxima rodada, se é a trigésima quinta, já será na trigésima sexta. E o Guarani de Campinas, dependendo dos resultados, pode chegar na última rodada também, brigando por uma permanência na Série A do Brasileiro. Então, não vai ser uma tarefa simples chegar e vencer. Serão equipes que podem estar jogando também a sua vida dentro da competição diante da equipe do Ceará. Bem, tem aqueles resultados que são ruins, mas tem aqueles resultados que dão uma sobrevida ao Ceará. O Esporte foi derrotado pelo América Mineiro por 2x1. É óbvio que tem um lado que o América Mineiro ainda acha que tem chances na competição, e que será um dos adversários do Ceará na penúltima rodada dessa Série B. Mas tem o lado de que o Esporte parecia ser um time que já tinha conquistado o seu acesso. Ele está muito perto do acesso, tem 59 pontos, está ali realmente pertinho de conseguir o seu acesso, mas ainda está na Berlinda. O Mirassol com 59 não conseguiu o acesso, o Esporte com 59 também não conseguiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois estão 5 pontos à frente do Ceará. É uma distância grande, principalmente para se tirar em 4 rodadas. Mas vem aquela questão. É impossível? Não, não é impossível. Então, para o Esporte é um resultado ruim, um resultado que se o Mirassol estava na Berlinda, porque qualquer derrota dele em vitória do Ceará deixa o A dois pontos do Ceará, o Esporte está exatamente na mesma situação. E olha que o Esporte que perdeu para o Operário em casa, ainda vai enfrentar o Operário fora de casa no Paraná. Então, é uma situação que coloca mais um, com possibilidade do Ceará chegar. Não quer dizer que ele vai chegar, ou chegue em todos eles. Mas, 5 pontos em 12 possíveis. É possível, é difícil, mas é possível chegar a esse adversário. Então, é possível chegar também à equipe do Esporte. Eu dividi algumas informações aqui com vocês. Por exemplo, o Richardson, ele ganhou a titularidade no último jogo, né? E alguns torcedores me perguntavam, será que é só para essa partida? Será que a gente pode pensar que o Léo Condé vai mudar, vai tirar o Richardson no próximo jogo? O Richardson ganhou a titularidade por mérito, ou seja, pelo futebol dele em campo. O Léo Condé respondeu essa pergunta na última coletiva, deixando claro que o Richardson hoje é titular. Digamos que o Richardson passou a ser titular, o De Luca passou a ser uma opção no banco de reservas. Outra, o Recalde. A situação é diferente. O Léo Contou que, no caso do Recalde, ele optou pelo Recalde, e não pelo Mugni nessa partida, e não pelo Lucas Rian nessa partida, porque a forma de jogar do Paysandu dava a ele a possibilidade de, para dificultar a marcação do Paysandu, colocar um jogador que atacasse melhor pelo meio, que é o caso do Recalde, que é meia, como o Mugni, mas é mais meia atacante do que meia armador. O Mugni é mais um meia armador de jogadas, e o Recalde é mais um meia atacante. Então, ter um segundo atacante pelo meio seria interessante, por isso, a escalação do Recalde, o que significa que contra o Havaí não dá para cravar. Podemos ter o Recalde ou podemos ter o Mugni. Podemos ter o Lucas Rian, mas eu já acho que é mais difícil. A tendência é que ou o Recalde ou o Mugni, acho até que o Mugni deve voltar ao time do Ceará para essa partida de domingo contra o Havaí. E vamos ter uma mudança no time para esse jogo. Isso já está confirmado. O Matheus Maia completou a série de três cartões amarelos, vai cumprir a suspensão automática e, no seu lugar, vai jogar o Eric Melo, que é o outro lateral esquerdo que o técnico Léo Condé tem no seu elenco de profissionais. Então, essa é uma mudança já certa, líquida e certa. A boa notícia, o Eric só entrou uma vez até aqui. Ele jogou, na verdade, duas partidas. Ele jogou uma partida contra a Chapecoense, lá na 26ª rodada. Essa é a partida que eu considero que ele jogou mesmo. E depois ele entrou nos minutos finais contra o Santos, agora há duas rodadas atrás, na 33ª. Considero que ele jogou mesmo contra a Chapecoense. Por quê? Porque ele jogou... Foi substituído aos 44 do segundo tempo. Então, ele jogou praticamente o jogo inteiro contra a Chapecoense. Eu não acho que ele foi mal, mas acho que ele teve dificuldades que eu acho que entendo que qualquer jogador que entra, que jogou pouco no time, vai ter. Porque o Matheus Bahia é um jogador com muita qualidade. Comete alguns erros bobos, mas é um jogador de muita qualidade. Então, para você substituí-lo, é difícil, não é simples, não é fácil. É um jogador que vem jogando titular a temporada inteira. Então, o Eric teve algumas dificuldades. E acho que o treino da semana, ou seja, o fato do Condé ter a semana inteira para trabalhar com o grupo, ele vai trabalhar até sábado com esse time, é uma notícia positiva. Porque ele vai passar todas as noções que ele quer de como o Eric precisa atuar. Vai fazer treinamentos e vai poder acertar as coisas com o Eric. Corrigir. Não é esse posicionamento, eu quero isso, o Havaí joga assim, então você precisa agir dessa forma. Essas questões que são importantes, que vão para o vídeo, para o atleta ver, mas depois para o campo, para o atleta fazer. Porque ele precisa da teoria, que aqui você tem que fazer, e da prática. Vai lá no campo e faça como deve ser feito em campo. Então, esse é um lado positivo que eu entendo o Léo Condé tem. Na hora que ele perde um jogador, a partida seguinte não é daqui a dois dias, é daqui a uma semana. Então, ele tem esse tempo todo para trabalhar com o grupo, e acredito que esse trabalho pode ser feito e pode evoluir ali da melhor forma possível. E vocês? Vocês estão acreditando no Ceará? Conseguiu uma vitória, tem mais quatro pela frente. Futebol, que o Ceará jogou contra o Paissandu, deixa a gente com certo receio, uma vitória magra ali de 2x1, com certa dificuldade. Não que tenha levado pressão, não foi como outros jogos, onde os adversários tiveram bola cara a cara, que o goleiro teve que fazer defesa. Nessa parte, foi um lado positivo, até o gol tomado acabou sendo um gol contra, mas o Ceará já jogou na competição um pouco mais. Então, a gente fica esperando que o time joga um pouco mais. É um lado negativo que a gente fica com receio, mas tem um lado positivo, que sabe que esse time pode render um pouco mais. Ele pode render o tanto que a gente imagina que é necessário. Agora, ganhar mais quatro partidas seguidas é uma situação muito difícil. Não necessariamente ele precisa ganhar as quatro para conseguir o acesso, mas vai precisar, se possível, ganhar três e empatar uma. E ainda vai ter que torcer muito contra os adversários. Ganhando quatro, ele não está confirmado. Então, é uma situação muito complicada. Deixem aí nos seus comentários o que vocês pensam sobre isso, sobre essa mudança também, com o Eric Melo entrando na equipe e tudo que é dessa preparação do Ceará para enfrentar a equipe do Havaí no próximo domingo, nesse confronto das seis e meia da noite no Castelão. Amigos e amigas, sempre bom contar com vocês. Deixo o meu pedido sempre, deixe o seu like, ele é bem importante para o canal e faça sua inscrição. Se você ainda não é inscrito no canal, olha, às vezes você acha que é inscrito e não é. Então, dê uma olhadinha lá. Se aparecer inscrito, tudo aqui você é inscrito. Se aparecer, inscreva-se, inscreva-se no canal, toque no sininho, ative as notificações para que você também faça parte daqueles que são inscritos no nosso canal e que recebem rapidamente os vídeos que a gente coloca por aqui. Muito bom conversar com vocês. Uma excelente semana de preparação para Ceará e Havaí. Espero que vocês possam estar lá acompanhando. Se vocês não são de ir para o estádio, que estejam acompanhando tudo no Futebol Dês. a repercussão dessa semana de trabalhos sempre às 5 da tarde na Jangadeiro Band News FM e também no Futebol Dês no YouTube, na Jangadeiro Band News FM é 101,7. No YouTube você procura o canal do Futebol Dês para acompanhar tudo, tudo conosco. E sempre por aqui a gente traz novos vídeos para conversar, para bater papo e para trazer tanto quanto a gente tenha as novas informações do Ceará. A gente se vê, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Galera, que Deus possa proteger, abençoar todos e até lá.